Eu levei, foi Gaia Eu levei, casa é comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café estava sobre a mesa Com frutas variadas, torradas pra ter Mas quem dá quer receber? Eu levei, dinheiro pra ela pagar O cartão tem uma televisão Quarenta e seis polegadas, LG tem um fogão Quatro bocas, eletrolux E você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Ei, foi Gaia Eu sei, casa, comida, uma vida de princesa Todo dia ela acordava, o café estava sobre a mesa Com frutas areadas, torradas pra ter Mas quem ainda quer receber Eu dei dinheiro pra ela pagar O cartão, dei uma televisão Quarenta e seis polegadas LG, dei um fogão Quatro bocas, Letrolux E você pergunta, meu irmão O que você ganhou? Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia E essa aqui é só pra quem já levou Gaia Tá, viu? Ô, paixão Doeu, doeu, doeu Mas eu, mas eu, mas eu Eu vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando lembro de tudo que eu fiz Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Olha, essa aqui é só pra quem já levou Gaia Quem já levou Gaia Vai cantar com o refrão, vai Só você, gente Vai, vai Eu levei, foi Gaia Eu levei, foi Gaia Tá bonito, vai, gente Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu levei, foi Gaia Ô, galera, massa Eu levei, foi Gaia E vamos mais sucesso Colorindo os teclados Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou O tamanho do estrago Só esperou Vira a união estável Para me mandar A intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que eu ainda amo Essa bandida Me deixou na pindaíba Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que eu ainda amo Essa bandida Segura a paixão E traz gachaça pra gente tomar Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando eu vi Não era dono Mais de nada Nem do meu coração Nem se importou O tamanho do estrago Só esperou Virar a união estável Para me mandar A intimação Me deixou na pindaíba Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que eu ainda amo Essa bandida Ele me deixou na pindaíba Só chapando pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração E a sentença mais sofrida Seu juiz é que eu ainda amo Essa bandida Tchau Tchau E vamos de sucesso Que tá só começando Ao vivo E essa aqui é pra todas as novinhas Novinha Você vai Sair com quem? Novinha Você vai Sair com quem? Ela me disse Sai pra lá Pé de cama Só saio de mim sem Ela me disse Sai pra lá Pé de cama Só saio de mim sem Novinha Você é tudo Que eu quero Novinha Você é tudo Que eu quero Mas ela me disse Eu só saio De cama Amarelo Mas ela me disse Eu só saio De cama Amarelo Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dodge Ram Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dodge Ram Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama de pegador Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama de pegador Novinha Novinha Se eu te pegar Eu te dou Meu amor Novinha Se eu te pegar Eu te dou Meu amor E pode beber Que é cachaça demais Bora, menino Bora Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dodge Ram Novinha Eu não tenho Land Rover E nem Dodge Ram Novinha Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Ai, se eu te pego Ah, ah, ah Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama de pegador Novinha Eu tenho Ágila e vermelho E fama de pegador Novinha Novinha Se eu te pegar Eu te dou Meu amor Novinha Se eu te pegar Eu te dou Meu amor Uh, ô, ô Uh, ô, ô Ah, ah, ah Ei, ei Olha o sucesso, menino Tchau Loirinho do Ciclados Ao vivo Puxa o folho Sanfaneiro Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó, que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse, bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó, que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Opa, chão! Foi nos aglados Ao vivo Falando de amor Se uma noite tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse Se eu não parasse Bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó, que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Aí eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Eu disse Quer que eu faça um café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse tanto Florinos teclados Ao vivo Falando de amor E vamos de sucesso, hein? Essa aqui é mais uma dele Ribão Alegreiros Só você me fascina Só você imagina O que eu sinto por ti Dentro do meu coração Você é meu doce É meu mel É meu pedaço do céu É meu café preferido Nas manhãs em qualquer motel É meu café preferido Nas manhãs em qualquer motel Você é meu pedaço do céu Você é o meu remédio E eu posso dizer Quando nessa vida Eu adoecer Você é o meu remédio E eu posso dizer Quando nessa vida Eu adoecer Você tem um beijo gostoso É a minha paixão Nós dois deitados na cama Se amando sem ilusão Nós dois deitados na cama Se amando sem ilusão Você é a estrela Que brilha Dentro do meu coração É meu mundo É meus sonhos Cheio de tanta ilusão É meu mundo É meus sonhos Cheio de tanta ilusão Você é o meu remédio Eu posso dizer Eu posso dizer Quando nessa vida Eu adoecer Você é a estrela que brilha Brilha Dentro do meu coração É meu mundo É meu sonho Cheio de tanta ilusão Cheio de tanta ilusão É meu mundo Eu posso dizer Quando nessa vida Eu adoecer Adriano Gravações Gravando tudo Ao vivo E vamos de mais sucesso Continua Falei pra mulher Que eu ia lá em manhinha Mas eu fui pegar bichinha Cheguei no bar Todo envolvente Estilo transão Todo caliente Mas quando olhei pro lado Xim Budeu A minha mulher Apareceu Empurrando o garçom Quebrando mescadeira Deu game over Pra mim e pra nega Deu foi briga E deu foi briga A minha mulher Deu nimi Nas rapariga Deu foi briga E deu foi briga A minha mulher Deu nimi E nas meninas Segura o solo Falei pra mim e pra nega Falei pra mulher Quebrando 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 mescadeira Deu game over Pra mim e pra nega Deu foi briga E deu foi briga A minha mulher Deu nimi Deu nimi Eu falei pra mulher Que eu ia lá em manhã Mas eu fui pegar novinha Cheguei no bar Todo envolvente Estilo transão E todo caliente Mas quando olhei pro lado Mudeu A minha mulher Apareceu Empurrando o garçom Quebrando mescadeira Deu game over Pra mim e pra nega Deu foi briga E deu foi briga A minha mulher Deu nimi Nas rapariga Deu foi briga Deu foi briga A minha mulher Deu nimi E nas meninas Deu foi briga Vai E deu foi briga A minha mulher Deu nimi Nas rapariga Deu foi briga Deu foi briga A minha mulher Deu nimi Nas meninas A mulher Deu nimi 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 Que eu subi que tava lá Ô mulher ruim Ô meu Deus Olha o tempero Da vizinha Ei O Ebert Sousa Segura que é o vinho Patrão Do lado da minha casa Conheci uma vizinha Que aos domingos Costumava cozinhar Um dia desses Vi ela se lamentando Não tinha torante Para puder temperar Me veio a ideia De plantar um urucum No meu quintal Para poder lhe ajudar Aí o pé cresceu E deu frutos Não precisava A vizinha mais comprar Eu disse Vai pegar urucum E vai pegar urucum E vai pegar urucum Pro seu cozido temperar E vai pegar urucum Vizinha Vai pegar urucum Vizinha Vai pegar urucum Pro seu cozido temperar Olha aqui Vai pegar urucum E vai pegar urucum E vai pegar urucum Pro seu cozido temperar E vai pegar urucum Vizinha Vai pegar urucum Vizinha Vai pegar urucum Pro seu cozido temperar Do lado da minha casa conheci uma vizinha Que aos domingos costumava cozinhar Um dia desses vi ela se lamentando Num chacorante para puder temperar Me veio a ideia de plantar um urucum No meu quintal para poder lhe ajudar Aí o pé cresceu e deu um fruto Não precisava a vizinha mais comprar Eu disse que vai pegar o urucum E vai pegar o urucum Vai pegar o urucum pro seu cozido temperar E vai pegar o urucum vizinha Vai pegar o urucum vizinha Vai pegar o urucum pro seu cozido temperar Eu disse que vai pegar o urucum E vai pegar o urucum Vai pegar o urucum pro seu cozido temperar E vai pegar o urucum vizinha Vai pegar o urucum vizinha Vai pegar o urucum pro seu cozido temperar Bora que o sucesso tá aqui viu Vem Eu disse que vai pegar o lucum E vai pegar o lucum E vai pegar o lucum pro seu cozido temperar E vai pegar o lucum vizinha Vai pegar o lucum vizinha Vai pegar o lucum Pro seu cozido temperar E vai pegar o lucum E vai pegar o lucum Vai pegar o lucum pro seu cozido temperar E vai pegar o lucum vizinha Vai pegar o Urucum, vizinha, vai pegar o Urucum Só o seu cozido temperar Pode pegar o Urucum, a vontade vizinha, o pé tá carregado Valeu o sucesso do Lari! Uma bagaceira estourada, menino! Olha você que tá dançando, vai na bagaceira Você que tá bebendo, vai na bagaceira E a galera da gelada, vai na bagaceira As mulheres solteiras, vai na bagaceira E o caba raparigueiro, vai na bagaceira Na bagaceira, 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 bagaceira E vai na bagaceira Olha o sucesso do Lari! Segura a bagaceira Olha você que tá fumando, vai na bagaceira Você que já tá bebendo, vai na bagaceira Você que quer beber, vai na bagaceira Você que tá bebendo, vai na bagaceira Você que vai pagar, vai na bagaceira São as mulheres virgem, vai na bagaceira Tem alguma mulher, beija aí? Mente não que dói o dente, viu? Na bagaceira, 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 bagaceira Vai na bagaceira Na bagaceira, 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 bagaceira E vai na bagaceira Olha o sucesso do Lari! E essa aqui é pra todo mundo dançar, bora! Ao vivo! Olha o sucesso estourado, seu menino, bora! Vem, 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 vem! A vida é segura! Fala pro papai o que você quer, quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, quer, é amor, vou te dar só amor Chegando em casa, tá pelada, na cama de camisola, quem comanda é você Eu sou só, eu e mais nada, que como nesta parada, tô doidinho pra te ter Fala pro papai o que você quer, quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, quer, é amor, vou te dar só amor Fala pro papai o que você quer, quer, é amor, vou te dar só amor Chegando em casa, chegando em casa, chegando em casa Chegando em casa, tá cheirosa, na cama de camisola, quem comanda é você Eu sou só, eu e mais nada, tô aqui nesta parada, tô doidinho pra te ter Fala, papai, o que você quer É, é, é amor Vou te dar só o amor Olha que fala, papai, o que você quer É, é, é amor Vou te dar só o amor Já quer sucesso, hein? Tá virando gravações, gravando tudo ao vivo Olha que a minha piriguete Eu sei que você gosta Vamos dar um show E vamos encaixar de costa A minha piriguete Eu sei que você gosta Vamos dar um show E vamos encaixar de costa A minha piriguete A rocha vem também Vamos dar um show E vamos encaixar de frente A minha piriguete A rocha vem também Vamos dar um show E vamos encaixar de frente Caixa de frente, caixa de frente, caixa de frente De novo esse salinho poleragem A rocha Olha que a minha piriguete Eu sei que você gosta Vamos dar um show E vamos dar um show E vamos encaixar de costa Vamos dar um show E vamos encaixar de costa A minha piriguete A rocha vem também Vem, vem, vem Vamos dar um show E vamos encaixar de costa A minha piriguete A rocha vem também E essa é a piriguete A rocha vem também A piriguete A rocha vem também É a piriguete A rocha vem também A piriguete A rocha vem também A piriguete A rocha vem 종ia O Anderson tá no fulengo, dançador tá no fulengo Todo mundo no fulengo, no fulengo, no fulengo Cachaceiro no fulengo, raparigueiro no fulengo As solteiras no fulengo, no fulengo, no fulengo Vem comigo fulengar Vem comigo fulengar Eita, porrazão! Alô, galera de Itaporano da Cantins! Um abraço! E essa é a nova dança que chegou para ficar É a dança do fulengo, todo mundo vai dançar O fulengo é gostoso, quero ver todo mundo fulengar É no fulengo, lengo, lengo, no fulengo, lengo, no fulengo, lengo, no fulengo, lengo, no fulengo, lengo, lengo Vem comigo fulengar As solteiras no fulengo A casada no fulengo As bonitas no fulengo No fulengo, no fulengo Raparigueiro no fulengo Vai dançando no fulengo Pega fogo no fulengo No fulengo, no fulengo Vem comigo fulengar Vem comigo fulengar O Juval e o Samboneiro que tá bom demais E eu vivo, hein Ela tem um jeito gostoso de fazer amor, de fazer amor Ela é bolada, é bom demais, tá vende pra trás, tá vende pra trás Ela tem um jeito gostoso de fazer amor, fazer amor É bolada, é bom demais, tá vende pra trás, tá vende pra trás Ela é gostosa, safadinha, cheirosinha, bonitinha, guardadinha Deixa o homem apaixonado Se eu te pegar Vou fazer você suar Vou fazer amor gostoso Vou te levar pro meu quarto, é benzinho pra cá, é benzinho pra lá Entre quatro planetas que eu vou te mostrar Vai, mata o papai Vai, vai, mata o papai Sobe em cima de mim, desce, desce, gostoso Eu vou te mostrar como é que você faz Ela tem um jeito gostoso de fazer amor, de fazer amor É bolada, é bom demais, tá vende pra trás, tá vende pra trás Ela tem um jeito gostoso de fazer amor, de fazer amor É bolada, é bom demais, tá vende pra trás, tá vende pra trás Ela é gostosa, safadinha, cheirosinha, bonitinha, guardadinha Deixa o homem apaixonado Se eu te pegar Vou fazer você suar Vou fazer amor gostoso Vou te levar pro meu quarto, é benzinho pra cá, é benzinho pra lá Entre quatro planetas que eu vou te mostrar Vai, mata o papai Vai, vai, mata o papai Sobe em cima de mim, desce, gostoso Eu vou te mostrar como é que você faz Vai, mata o papai Vai, vai, mata o papai Sobe em cima de mim, desce, gostoso Eu vou te mostrar como é que você faz Mata o papai Vai, vai, mata o papai Sobe em cima de mim, sobe, desce, gostoso Eu vou te mostrar como é que você faz Vai, mata o papai Vai, vai, mata o papai Sobe em cima de mim, mexe, mexe, gostoso Eu vou te mostrar como é que você faz Eita corrozão, alô nato corrozeira Bora Meu Deus do céu, me diga onde é que eu tô Alguém me diga, me responda por favor Bebi demais da noite passada Eu só me lembro do começo da balada Aqui no quarto, aqui na mesma cama Não sei quem é, mas tá dizendo que me ama Cabeça tonta, cheia de cerveja E o som ligado, só com o modo da sertaneja Cadê meu carro, cadê meu celular Que casa é essa, onde é que eu vim parar O sol rasteando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro lá dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha Fiquei mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do tião Dá um remédio, preciso melhorar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Cadê meu carro, cadê meu celular Que casa é essa, onde é que eu vim parar O sol rasteando já passou do meio dia Daqui não saio, daqui ninguém me tira Achei meu carro lá dentro da piscina E o celular no microondas da cozinha Fiquei mais louco que o padre do balão Remixando até as modas do tião Dá um remédio, preciso melhorar E pelo jeito a festa aqui não vai parar Eita, piseiro Adivinhando gradações Gravando tudo ao vivo Galera do fundo, um abraço, galera do fundão Chegando mais um sucesso, galera Vai, 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 vai Ela tem namorado, tá namorando sério Gostar de olho em mim Ela é maravilhosa Tem um zóio ligeiro Desse jeito eu nunca vi E me deu um sinal Querendo me encontrar Do outro lado da rua Ei, ei Disse que tava carente E quando me pegar Vai, tá, vai, tá Vai, tá, e, tá, e, tá Não perdi tempo Peguei logo o meu carro Rapidamente Tava no lugar marcado E de repente ela chegou Correndo Eu fui logo dizendo Pra ela assim Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Segura o piseiro que é L'Oreal vivo Olha o piseiro do lourinho Olha que ela tem namorado, tá namorando sério? Mas tá de olhinho Ela é maravilhosa, tem um zon e ligeiro, desse jeito eu nunca vi E me deu um sinal, querendo me encontrar, do outro lado da rua Disse que tava carente, e quando me pegar, vai tão, vai tão, vai tão, e tão, e tão Não perdi tempo, peguei logo o meu carro, rapidamente, tava num lugar marcado E de repente ela chegou correndo, e eu fui logo dizendo pra ela assim Entra no meu carro e deita, entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Entra no meu carro e deita, entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Entra no meu carro e deita, entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém te ver Entra no meu carro e deita, entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Marra é bom, marra é bom, marra é bom, marra é bom Marra é bom, marra é bom, marra é bom, marra é bom Empurra, empurra, empurra e empurra e empurra Mete, 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 mete Segura na sua porroseira Essa aqui é dedicada na sua porroseira, vamos Mas é bom, mas é bom, mas é bom Empurra, 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 empurra Empurra, empurra, empurra Mete, mete, mete Mete, mete, mete Agora que mete, mete Mete, mete, mete Mas é bom, mas é bom, mas é bom Arrocha o nosso, menino, velho Eita, sanfoneiro, bom A vida é segura Arrocha o nosso, galera Pega fogo, cabareta da velha cega